Cada um bota uma de vez em quando, né? Dá pra botar tudo de uma vez, senão a gente fica na merda. É. Aí, dia 16 vai abrir o multiplayer lá do não sei o que, tu viu? Que eu postei lá. Viu não? Tu tem meu zap? Olha meu status aí. Vê se tá aparecendo pra você. Tu tem acesso aí agora? Aham. Vou mandar pra você. Aí você aproveita aí, se você puder, me segue lá no Facebook lá, se puder. Aí lá eu posto sempre quando eu vejo novidade do GTA, novidade do Call of Duty, do FI. As novidades eu posto lá, entendeu? Não, tudo bem, mas é só link, cara. Tenho, mas o meu Instagram é de trabalho, não é de coisa, não. Meu Instagram é do meu trabalho. Eu não tenho Instagram de negócio de jogo, entendeu? Cara, bastante gente não usa. Tem, tem, tem. Tem uma galera que faz vídeo lá e tem visualização, ganha muita grana lá, cara, no Facebook. Deixa eu mandar pra você aqui, ó. Vou mandar um videozinho do YouTube. Do YouTube tu, tu, tu coisa, né? Corre, 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 o trem tá chegando. Corre, Adriano, corre. Corre, Adriano, vai perder o trem. Compra a passagem. Compra a passagem, Adriano. Vai pular a roleta, Adriano. Não pode pular a roleta, não, ó. O Zanotinho já foi pro lado de lá. Ih, fodeu, aí já perdi tudo. Ih, bugou, mano. Não tô conseguindo abrir. Olha. Vamos ver. Aí. 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 Vou chegar aí. Ó, chave do domo do radar de Zaya. A gente pode ir lá, né? Aproveitar a chave. Caixa de blindagem aqui, ó. Vamos pegar, né? Aí, pega essa caixa de munição aqui. Pega essa caixa de munição pra levar aí, ó. Vamos pegar... Coloca a luz de radiação aqui. Vamos lá. Bota a placa, o Frank. Bota a placa, Frank. Chave do domo. Vamos. A gente tá longe. Ó, tem play aqui. A gente pode pegar o carregamento lá. A gente vai passar lá perto. Lá no mesmo lugar. Lá no porto. Ó, tem um refém aqui. No caminho. Vamos pegar o contrato de carga mesmo então. Né? É melhor? Tá? Tá? O que é isso? O que é isso? Está chegando 600 milímetros O que é isso? 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 Olha lá, olha lá, olha as crianças, olha lá, olha quem fica. Estamos chegando, hein? Atenção aí, pode ter play aí também, né? Olha, tá tudo, ou abrir ali. Ah, 3.500 aqui, olha. Se quiser juntar pra poder... Pra gente poder comprar colete. Caralho! 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 Tem uma loja por aqui né play 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 é play aqui é play aqui eles estão dando tão dando coisa cara eles estão aqui cara eu acabei de atirar neles já marquei por tá aparecendo não porra acabei de derrubar um cara olha ali ó acabei de derrubar um do chão junto do cara que eu derrubar ali ó e aí e aí estou subindo é butch é butch é butch tá me dando tiro aqui o butch tá me dando tiro aqui e aí aonde aonde ele tá marca marca punição aqui tá pedindo pra poder aqui ó é butch é butch é butch é butch tem dois três butch sai daí sai daí Frank tem um monte de butch tem um monte de butch valeu valeu é que eu tô com a porra do arnipe bosta mano e aí o taquiu pariu tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ele tá aqui ele tá aqui ó ele tá aqui ele tá aqui Frank cê vai ficar bem Me deu o tiro de sniper de lá Olha o carro, olha o carro chegando ai, olha o carro chegando ai Frank Tem que segurar para pedir ajuda como se fosse entrar por coisa dele entendeu Ele subiu Eu estou dando a volta, estou dando a volta Derrubei, derrubei ele, foi eu que derrubei Eu estou te vendo Vai lá Frank, eu estou dando suporte, ele deve ter metido perto Não, cadê o que eu derrubei? Ah, ele está pedindo ajuda Eu derrubei ele está pedindo ajuda O carro caiu em cima de vocês Eu estou dando a volta Eu estou dando a volta Eu estou dando a volta Vai não, vai não, levanta ele pra gente aí Ó, ó, tá aqui ó, tá aqui ó Ó, marquei aí Frank, ele tá ali ó Ele tá procurando a gente ali ó Aqui ó, ó Porra, eu tô tentando marcar Porra, eu não tô conseguindo acertar o cara Caramba! Finalizei Nossa Levanta, levanta o Frank Caramba! Caramba! Cuid restei Cuid restei vamos fazer a missão vão a nossa acho que ele não pegou o carro da missão bora eu vou ficar na metrô exatamente vambora onde a gente tem que pegar? tá aparecendo um patoel? tá vendo? não tô vendo helicóptero ah agora tô vendo é e aí tá 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 E aí Oh caralho, fui derrubado, fui derrubado Vai, entrega lá, entrega lá, entrega lá, entrega lá, entrega lá, ele tá aí finalizando, ele tá aí finalizando, entrega lá Ele tá aqui no caminhão Ele tá na casa, tá na casa, tá na casa, tá na casa Ele tá na casa Leva, leva embora, leva embora Leva embora a missão, leva embora a missão, depois vocês voltam aqui se der tempo Vai embora que eu vou ver se ele me levanta Ele vai me levantar, acho que ele vai me levantar aqui Me levantou, me levantou Ih, o cara me levantou sozinho O cara tava sozinho, mano Me levantou Mais um Ó, tomei de novo, ó Ah, ele tá aqui em cima Ó, o cara tá em cima do prédio, mano É prédio do caralho, parece até a ribeira Ah, meu amor Tem escudo também, foda Toma o primeiro que já cai O cara que me levantou não foi o cara que me derrubou, tá ligado? Foi outro cara Foi o cara de Henrique Tá em cima do prédio, Henrique Tá em cima, em cima Isso, derrubou o cara, ó O cara derrubou Henrique derrubou o cara Tem dois, tem dois Tem dois, Chuchu Tem dois aí Não vai finalizar que tu vai se arrasar Ele vai finalizar e vai cair, quer ver? Tem outro aí, ô Henrique Tem outro cara aí, Henrique Tá ouvindo? Tem outro cara aí Tem outro cara aí Tá ouvindo, Henrique? Ele vai esperar só você entrar Espera aqui, ô Espera a continuação daqui Tá aí em cima, ó Dá uma nada, ó Dá uma nada Vê se não tem outro Tem dois, ó Falei? Boa Dá uma nada Já ficou alguma coisa ali Não tem nada Dá uma volta, dá uma volta Dá uma volta ? E aí Aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Boa, boa.